Pessoal, cumprimento a todos aí, eu vou falar aqui, a gente vai conversar alguma coisa sobre a função do delegado, a princípio eu não vou me ater muito à regra, as regras vão ser faladas durante a semana com os outros palestrantes, mas se houver alguma coisa que a gente possa ajudar aí, a gente vai ficar à disposição de vocês depois da apresentação do Daniel. Então, eu queria agradecer aí ao presidente Eder por disponibilizar essa situação que a gente está vivendo e por disponibilizar essa possibilidade de fazer esse seminário, e ao diretor atual que é o Marcelo Marques, porque teve a ideia, batalhou, foi atrás, conversou com os palestrantes, agendou tudo, foi um trabalho épico, parabéns a todos, e a ideia aqui é justamente sobre a função do delegado. Bom, de delegado o que a gente tem que falar muito também é sobre o handebol em si, o handebol, vocês sabem, é um esporte que vai ficar aqui com as futuras gerações, e nós, como delegados, como representantes técnicos e árbitros, nós vamos passar, né? Então, a pergunta que eu sempre faço para todo mundo, qual é o legado que nós vamos deixar? Qual é o legado que nós vamos deixar na nossa passagem por aqui? E aí a gente, quando fala em legado, a própria palavra já fala que é, passa de geração para geração, né? O sinônimo de legado é uma dádiva, a gente tem que lembrar das pessoas que passaram antes de nós também, né? Assim como foi o Ulisses Fernandes, né? Na questão de arbitragem também, Geraldo Kinderman, e tantos outros que estiveram por aí, Enem, Zé, o próprio Pedro Paulo, o Gilmar, e depois chegando aí na mão do Éder, né? Que está fazendo a sua história aqui e está deixando também o legado dele. E na arbitragem não poderia já te citar aí o Marcelo Scharf e o Miguel Dietrich, que são as pessoas que trabalharam muito no pró da arbitragem. Tem um cachorro latindo aí. É o Daniel. E o Serginho, né? O Serginho Sousa, o Serginho Clodoaldo, que atualmente é o diretor de árvores da Confederação Brasileira, são pessoas que trabalharam em favor disso. E quando a gente fala de delegado, assim, eu quero que vocês querem falar para vocês que trabalhei um pouco em Santa Catarina e agora, ultimamente, um pouco também no Brasil, minha função maior é na Cuscaval. E quando a gente fala de delegado, assim, uma pessoa que a gente tem que citar aqui, que seria um exemplo de delegado, é o Armando Gonçalves, né? Quantas pessoas esse homem formou. E quando a gente fala de delegado, o que eu quero mostrar para vocês aqui nessa pequena palestra é o trabalho de facilitador, essa é a palavra, né? Então, o delegado é o facilitador, ele facilita para que o árvore tenha apenas condições de dentro da quadra se focar somente no jogo. Essa é a função do delegado. O bom delegado é aquele que facilita, que segura as pontas aqui fora para que o árvore esteja em paz dentro da quadra para fazer o seu trabalho, né? Então, se vocês conhecem, se vocês já viram, essa função é muito bem exercida pelo que eu falei agora aí, o Armando Gonçalves. Então, falando nisso tudo, eu queria também fazer um agradecimento especial ao Wesley que eu estou usando uma apresentação dele aqui, tá? Uma apresentação que o Wesley usou para apresentar na Cuscaval, né? Que é a atual federação que representa o Sul e o Centro. E, claro, cada vez que você vai fazer, usar o trabalho de uma pessoa, é de bom praxe citar a pessoa e, se possível, deixar o nome da pessoa no material, né? E é o que eu estou fazendo aqui. O Wesley, por sua vez, usou um pouco de um trabalho que eu tinha feito lá em Lima, junto com o Ramon. Então, um ajuda o outro. Essa é a grande vantagem de a gente estar trabalhando. A gente quer mesmo é ajudar um ao outro. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas aqui, eu vou dividir com vocês essas telas aqui da hora em diante. Todo mundo está vendo, provavelmente, né? Vai começar comigo hoje, em seguida vai ter a palestra do Dani, Nel. Nós tivemos recentemente a perda de um grande amigo nosso, do Thiago. Eu não vou pedir um minuto de silêncio aqui, porque seria demorar demais, mas para que todo mundo tenha um pensamento muito justo em relação a um árbitro que era muito bom e que nos deixou muito cedo, né? E fazendo isso aí, eu cumprimento também o Dani. Força, Dani, que as coisas são assim mesmo. Continuemos trabalhando para o rol do nosso esporte. Ok? Eu não vou ler porque os slides são autoexplicativos. Mas aqui, na verdade, o delegado deveria conhecer bem as regras da competição. E isso é uma coisa que tem que ser lido e relido dia após dia. Então, eles têm que ter esse controle durante todo o tempo de jogo. Então, o que eu fiz nessa apresentação foi moldar um pouquinho para a nossa situação aqui no Brasil. Para a nossa situação no Brasil e Santa Catarina. Fala. Não, pessoal. Ok? Todo mundo? Está escutando agora? Beleza, então. Falando sobre... Não sei se vocês pegaram a última parte que eu falei aqui, porque eu fui cortado aqui. Mas, então, o controle de tudo que ocorre na quadra, fora, externamente. E também, claro, que tem que ajudar muitas vezes dentro da quadra, né? Então, aqui a gente teria uma posição na mesa de controle que internacionalmente se usa. Na Cuscaval, a gente procura fazer isso também com essas posições. E eu adaptei um pouquinho aqui para a nossa situação. Na verdade, a gente não tem essas pessoas trabalhando em Santa Catarina nem no Brasil, né? Às vezes, o delegado aqui faz a parte do observador também. Mas, normalmente, a gente trabalha em duas pessoas, um delegado, um mesário, né? Dois mesários, um secretário e um cronometrista. Isso seria, mais ou menos, o que a gente faz aqui em Santa Catarina e também, segundo o Clodaldo, no Brasil. Está sendo assim, né? Então, vocês sabem que, quando a gente está lá fora, a gente tem uma divisão de trabalho com outras pessoas, né? E agora, quando a gente está aqui no nosso estado e no Brasil, as coisas mudam um pouco. E a gente, às vezes, tem que fazer do coração as tripas aí, né? Tem que trabalhar mais do que o normal. Então, o que a gente faz aqui em Santa Catarina e no Brasil, é, antes de começar o evento, a gente tem que ter uma reunião técnica. A gente chama de congresso técnico, às vezes, né? O pequeno congresso. Ali, nós vamos ter essa apresentação das listas definitivas, né? Muitas vezes, isso já é feito antecipadamente. Aqui na federação, eles fazem isso. Nós vamos ter que apresentar como delegado as informações gerais da organização. Por isso que o delegado também, em extra campo, é importante. Ele vai ter contato diretamente com o organizador local, né? Para que ele possa saber alguma situação. Ou, quando for o momento do congresso técnico, dar a palavra ao organizador local para que ele fale sobre as possibilidades da cidade-sede. Normalmente, a aprovação dos jogos já é distribuída antecipadamente, pelo menos aqui em Santa Catarina, na Confederação Brasileira, se eu não me engano, também. Mas, também pode ser reapresentado no dia, porque sempre tem um técnico ou outro que esquece a programação. A gente tem que ter tudo preparado lá para evitar qualquer sinão, né? E a gente também fala sobre o procedimento da cerimônia de abertura. Tanto no início do jogo, como no final do jogo. Nesse momento aqui, a gente conversa sobre se vai haver hinos ou não. Normalmente, se há mudança de regra há pouco tempo, a gente comenta alguma coisa, esclarece algum ponto que fica um pouco claro para quem está participando. E, se houver a possibilidade de mostrar algum critério técnico ou de arbitragem atual, a gente mostra, né? Senão, a gente se coloca à disposição para que eles perguntem as dúvidas durante o próprio congresso ou, então, durante a competição em si. Bem, muito importante é falar sobre a imprensa. A imprensa é a pessoa que divulga a nossa modalidade e a gente tem que dar uma atenção especial para ela, né? E, nesses momentos do congresso, a gente tem que passar todas as informações, se possível antecipado, se não, que seja passado no momento lá. E, também, quando for para a quadra, né? A gente tem que mostrar a posição da imprensa, se a câmera de filmagem, onde ela vai se posicionar. Tudo isso é função do delegado. Tem que ficar num lugar que não atrapalhe a nossa visão como delegado, mas que eles também possam ter boas imagens para passar, para difundir a nossa modalidade. E, também, nesse momento que você tem esse contato com a imprensa, se for mais de um, se for rádio, televisão, com jornalistas em geral, é interessante ter o e-mail de todo mundo para informar, depois, os boletistas, que são as pessoas que vão fazer a divulgação do nosso evento e da nossa modalidade, certo? É importantíssimo dar atenção a eles. Se houver treinamento, né? Normalmente, se a competição é feita à tarde, pode haver treinamento pela manhã. Se houver esse treinamento, também vai ser informado nesse momento da reunião técnica. Eu quero deixar claro que todo esse trabalho que está sendo feito aqui, foi feito pelo ESOL, vai ficar à disposição na página da Federação Catarinense, para que vocês tenham acesso e possam dar uma olhada nesse aqui, sempre que lhes convier. Normalmente, também se apresenta quem são os delegados, se há mais de um, né? E, também, se apresentam os árbitros. E, aí, há um parênteses aqui, muitas vezes, o nível de arbitragem não é aquele que a gente gostaria de ter ali, mas é importante que a gente entenda desde o momento que a gente inicia o Congresso Técnico, a importância devida aos árbitros. Tem que nominá-los e dizer das suas experiências, se for o caso. Ou, se for o caso, como tenha acontecido de momento no Brasil mais regionalizado, tem que explicar a situação, né? Pedir a compreensão. O nosso esporte só cresce se todo mundo ajudar. Isso é importante pra gente. Importante porque vai deixar claro desde o princípio que nós somos, que a gente é uma entidade, que a gente está aberta e que é transparente, né? A gente está mostrando tudo o que vai acontecer. É claro que, quando a gente tem árbitros internacionais no staff, daí fica bem ao contrário, né? A gente faz questão de ficar frisando que tem árbitro internacional, com experiência internacional, isso, aquilo, aquilo, né? Pra, meio que, mostrar, né? O poderio. Mas é bom a gente sempre ter nem tanto ao ar, nem tanto ao mar, né? Nem enobrecer demais a arbitragem, nem desfazer da arbitragem, nesse congresso técnico. Aí você vai ter aí outros assuntos que pode ser de tudo, né? Desde os horários do refeitório, do hotel, tudo que for encaixado é nesse momento aí que você vai fazer, quase no fim da reunião. Abrir pras perguntas também, claro. E aí, claro, vem a confirmação dos uniformes, né? Pelo menos pra rodada inicial. Que depois que houver os cruzamentos, se for desse sistema, aí tem que haver um acordo entre as equipes que passaram pra segunda fase. Ou então, em alguns momentos, dá pra fazer um mini congresso. Eu acho um pouco mais difícil. Mas se as equipes estiverem no mesmo hotel, com a arbitragem, dá pra fazer isso aí. Mas se não, combina na rodada anterior, nos jogos que são as semifinais, já vai pro vencedor e pro perdedor, e já combina com esse uniforme pra ser usado, duas opções pra ser usado no outro dia, e à noite se faça essa decisão e se envia o que foi decidido. É uma vez mais falando, todas as dúvidas que vocês tiverem podem postar lá nas perguntas do chat, que no final eu vou responder, dependendo do nosso tempo, claro. E aí também, no nosso caso aqui, em Santa Catarina, no Brasil, a gente tem que confirmar se há o hino nacional, se vai haver o hino nacional no primeiro dia, todos os dias, no primeiro dia, no último dia. isso tem que ser combinado tudo no Congresso Técnico. Então, bem claro, tudo que for combinado no Congresso Técnico tem que ser assinado pelas equipes, isso é importante. Então, se houver uma mudança na tabela, por exemplo, ó, eu não posso jogar ali, o meu time só chega depois de amanhã, eu não posso jogar o primeiro jogo, tudo que houver de mudança tem que ser assinado por todo mundo. A mesma coisa quando vocês fazem o uniforme, né? Faz o uniforme das equipes, dá um jeito de imprimir isso aí e dá uma cópia para cada um. Hoje, a gente já se tira a foto, é muito mais fácil, né? Tira a foto, mas eles têm que assinar que estão cientes da coloração que eles têm que usar nos jogos deles. Só assim que a gente pode aplicar corretamente a regra, se por acaso algum deles não cumprir com o estabelecido. Tá bem? Normalmente, eu tento forçar para que não haja hino nacional todos os dias, porque isso para aquecimento do atleta é ruim, né? Então, a gente quando está na Cuscaval eu faço o hino nacional de todas as equipes no primeiro dia e depois se joga até o final e no último dia também se apresenta o hino nacional de cada país. Aqui no Brasil pode ser combinado o hino nacional no primeiro dia uma vez e no final mais uma vez se for o caso de ter, né? E por que é tão importante o hino? Porque dependendo se houver o hino ou não se chama a equipe antes ou não, né? Então, para hino nós necessitamos de 10, 11 minutos e se não estiver indo um pouco menos, né? 4, 5 minutos para chamar a equipe para fora da quadra. Agora vamos falar sobre as ações antes de começar o jogo porque até agora falávamos sobre as funções antes de começar o evento, certo? Então, antes de começar o jogo é muito importante que nós estejamos na quadra 60 minutos antes da chegada do ginásio. Eu costumo dizer que uma hora e meia antes no primeiro dia porque sempre tem uma outra coisa para ser resolvida lá. E nesse primeiro dia é muito importante que todos fiquem durante todo o dia. Então, muitos árbitros não gostam de ficar no ginásio. Às vezes não é nem falta de vontade, é porque tem 4 jogos numa rodada ou 5 e a pessoa fica lá durante 4 jogos esperando o seu jogo que é o último. Eu entendo isso aí. Mas faz parte faz parte da observação do árbitro nesse primeiro dia e já começar a conhecer as equipes saber quem que eles vão apitar quais são jogadores chave como os técnicos se comportam nos bancos. Então, é importantíssimo no primeiro dia ficar lá. Sempre tem a possibilidade de dar uma volta e retornar. Ok, gente. Isso aqui para quem me conhece é água, não é fogo. também quero pedir desculpa aí se houver algum erro de português mas quem fez foi o Ezro então eu não tenho nada com isso aí então está tudo certo se tiver erro aí. Brincadeira Ezro. Bem, a gente tem que revisar a quadra, né? Porque as linhas de marcação se todas estão dentro de preferência um dia antes mas se não houver essa possibilidade que seja feita essa observação no início. Dá para fazer pouca coisa em uma hora e meia se tiver muito erro mas é melhor do que nada. Então, um delegado sempre leva um rolinho de fita branca uma tesourinha ou um estilete sempre leva um forca gatos lá para arrumar a rede sempre leva algumas coisas assim além do material de mesa porque pode haver algum problema e a gente tem que ter solução para tudo. Então, quando a gente fala sobre as funções do delegado a quem essa palestra se dirige e são delegados mesmo ou são árbitros que talvez se tornem delegados no futuro ou mesmo árbitros que não tem intenção mas para ver que a tarefa do delegado é muitas vezes bem abrangente tem que pensar em tudo mesmo porque no final das contas se acontecer alguma coisa dentro da quadra claro que o árbitro vai ser punido ou vai ser penalizado por isso mas se acontecer alguma coisa também o delegado tem que estar ali para responder as situações isso aí entra de tudo quando eu falei em miscelânias lá no início o delegado tem que estar esperto para saber se tem um hospital para atender se existe um convênio com a prefeitura ou quem vai fazer a competição se existe ambulância que possa chegar ali com uma ligação ou se vai ficar presente então em miscelânias a pessoa tem que fazer realmente uma lista de o que tem que pensar para que não haja nenhuma surpresa normalmente a gente identifica as bolas colocando o número 1 e o número 2 com o canetão lá e essas bolas muita gente me pergunta pode deixar as equipes aqui secas com as bolas pode pode dar uma bola para a equipe A e outra bola para a equipe B não tem problema nenhum eles tem que se acostumar inclusive se a equipe não quiser usar a bola pode dar as duas bolas para a outra equipe pode pode botar a bola nas duas bolas não tem problema então assim não existe um tabu de que a bola não pode ser tocada não é o contrário a gente tem que fazer com que os atletas sintam a bola e se for o caso e chegarem em um acordo e os vaziem o que não pode é deixar uma equipe esvazer a bola sem o conhecimento da outra isso aí que não pode acontecer então tá não tabu a bola vem aqui se o árbitro não tiver presente o delegado pode fazer essa função não tem problema se não houver acordo entra na regra quem decide é o árbitro tá mas normalmente a gente tenta entrar para aziguar já desde o início do jogo para aziguar os ânimos aí porque eles estão muito nervosos todo mundo está nervoso o técnico que é o favorito ele não sabe se vai ganhar o primeiro jogo ele testa talvez aconteça talvez aconteça alguma coisa ele está tão nervoso quanto o que não é tão favorito os atletas estão nervosos todo mundo está naquela sensação de que a qualquer momento vai estourar tudo então nós temos que botar o pezinho no chão todo mundo e apaziguar e se o problema vai ser a bola como apaziguar desde o momento da bola para que não haja aumento do termostato digamos assim do nível de estresse que cada um está sentindo naquele naquele momento se possível fazer uma reunião antes mas se não fazer uma reunião com o secretário e plenometrista locais depois nós vamos falar mais adiante sobre a função de cada um continuando se houver um placar eletrônico a gente deve saber como funciona então por favor que seja testado antes e principalmente se ele vai ser regressivo ou progressivo e se a campainha funciona no automático isso são coisas importantes mesmo que a campainha funcione no automático é importante no primeiro jogo vocês atarem junto no final dos tempos para evitar algum problema esses são detalhes que podem parecer banais nesse momento agora mas que quando acontece durante o jogo podem trazer grandes problemas para a nossa função hoje a gente fala muito em álcool gel cronômetro manuais então para ser usado muito álcool gel para limpar tudo a gente não tem ideia de como vai ser o final dessa pandemia como vai ser para voltar as atividades cada estado vai ter uma volta diferenciada e já passando para nível mundial cada país vai ter uma volta em determinada data como é que vai ser isso aí então para nós tudo isso é novidade já tem gente falando que não vai haver classificação nenhuma esse ano que vai ser feito um ranking pelas atuações passadas e ali será a classificação ou seja tem muita gente falando muita coisa mas uma coisa certa a gente tem que tomar cuidado se houver eu acho que agora dentro a gente nunca mais vai ter vai agir da mesma maneira que a gente agia eu acho que o álcool gel vai ser um item vai fazer parte do material do árbitro e do delegado conferir todos os materiais necessários para a mesa e por fim ver se tudo está de acordo e se tem um número certo se existe crachado de oficiais A, B, C e D conforme a competição se existe o E também para ser ou não trocado e enfim olhar se tudo está contento novamente se não estiver nós temos que dar um jeito aí eu sempre carrego comigo reservas mas se não tiver a possibilidade dos reservas vai ter que fazer na hora tem que dar um jeito por isso essa uma hora ou uma hora e meia antes do primeiro dia é tão importante a gente chegar lá e não ter grandes grandes surpresas antes de começar o jogo a gente verifica também os uniformes os jogadores da equipe se está tudo de acordo o uniforme compreende meias também hoje em dia está bem claro isso existe um guia lá na página do BHF onde fala sobre equipamento dos jogadores que pode ser facilmente consultado e também depende do regulamento da competição se a gente estiver falando lá de Mirim e foi autorizado a jogar só com camiseta tem que levar isso em consideração vão ter que entregar esses crachás para todo mundo isso é de praxe mas é bom saber quem faz o que para uma equipe não receber os crachás e a outra não fica sem a mesma coisa se uma pessoa só vai fazer essa função ela vai saber para quem entregou quem não entregou se for dividido isso tem que ter ciência de que as duas pessoas são responsáveis para entregar isso aí tem coisa mais chata tem que começar um jogo e o cara não tem o cartão time out para pedir então vocês vejam que o muito importante nesse momento aqui é que o oficial A ele que deve assinar a súmula se ele é ou não é o técnico principal não importa mas quem está escrito como A é a pessoa que tem que assinar a súmula não pode ser o prefeito ele ia assinar não é quem é o oficial A certo? bem, se não tem a dúvida aqui nós temos uma homenagem ao nosso atual técnico e ao técnico anterior nós vamos já falando sobre os hinos se o perino tem que ter um pouco mais de tempo se não houver tem que ter menos tempo se houver apresentação nominal tem que ter um tempo isso tudo coisa que vocês vão decidir lá no congresso técnico quando vocês forem fazer apresentação se houver apresentação nominal somente os oficiais que estão inscritos podem ficar ali não tem aquele negócio de descer seis oficiais escutar o hino e depois dois saírem e ficarem quatro a partir do momento que vai entrar em quadra já tem que estar todo mundo com suas posições e não pode se mudar disso aí bem aqui se há o hino nacional de um só país como é o caso de jogos aqui no Brasil em Santa Catarina a gente tem que monitorar o comportamento dos jogadores para que fiquem em uma posição de respeito não é necessário que fiquem que nem uma estátua mas tem o respeito pelo hino o microfone é aberto de novo bem quando acabar a cerimônia de abertura ali onde se cumprimentou tudo se bateu palma tem que estar tudo pronto para começar o jogo isso é importantíssimo principalmente se a gente tiver televisão envolvida o minuto da televisão é caríssimo e se houver um contrato de patrocínio e de transmissão o contrato pode ser bilateral e ter que pagar multa por atrasos então é importante que terminou tudo se cumprimentaram se saíram os delegados vão diretamente aos bancos se for mais de um delegado pedir para que se que faça todo o possível para começar no horário se é oito horas é oito horas não é oito e um nem sete e cinquenta e não isso é importantíssimo durante o jogo o delegado tem várias funções mas uma delas é controlar também as ações do secretário econometrista local se ele não conhece mais ainda se ele já conhece o trabalho ele fica um pouco mais relaxado mas é importante ter o seu próprio controle controle de quem saiu de quem foi excluído controle de tempo para evitar algum problema o que acontece é que quando se fala sobre o secretário econometrista local a gente tem que lembrar que muitos também torcem são torcedores então a gente tem que ter uma atenção especial nisso para que não haja problemas de anotações ou de falta de tempo e vocês sabem o que pode mais acontecer é importante que a gente tenha esse controle sobre eles uma das boas práticas é ficar falando em voz alta ou placar é uma das práticas mais interessantes mantém a sua concentração e ao mesmo tempo o secretário e o econometrista sabem que está sendo observado que está sendo controlado então se o time A tem 5 e o time B tem 7 gols se fala 5 a 7 não se fala sempre um número maior na frente tem que fazer isso porque se houver alternância e placar a gente sabe quem está liderando a partida 5 a 7 6 a 7 7 a 7 8 a 7 ou seja um time passou tem que fazer esse controle é importantíssimo e mostra que você está tendo está controlando completamente em toda a ação do secretário econometrista local se houver mais de um delegado não é o caso aqui nem no Brasil às vezes no Brasil pode acontecer que na final T é importante que seja dividido e cada um seja responsável pelo seu lado iguais funções mas também iguais controles então assim não posso ter no lado esquerdo um delegado que apita a entrada em substituição irregular o cara somente queimando a linha e no lado direito ter um que deixa passar tudo é importante isso aí mas é bom deixar isso bem claro na hora da divisão para que não haja interferência de um delegado de um lado em cima do outro é claro que pode haver uma situação de que tem um delegado com muita experiência e um delegado com pouca experiência e aí sim depois de um acordo o delegado com mais experiência pode deixar claro se precisar vou interferir na tua zona de atuação mas a princípio não deveria haver essa interferência outra coisa importante é o delegado que não tem função se eu tenho mais de dois três quatro delegados na competição e cada vez que acaba um jogo eu tenho meio tempo do jogo os delegados que estão trabalhando ficam aí os delegados que não estão trabalhando nesse jogo ficam de fora então o que a gente pode fazer o delegado de fora pode observar alguma coisa e vir dar um toque alguém falar contigo e falar olha cuidado ali o cara está fazendo essa substituição acho que está entrando errado pronto ajudou essa é a ideia ajudar mas ficar fazendo entregas depois o cara não está fazendo o trabalho bem correto isso não ajuda em nada a gente diz a coisa que o árbitro fora fica falando da atuação do seu companheiro que está pitando naquele momento então a gente tenta se ajudar o máximo possível uma das maneiras de ajudar é não se intrometer demasiadamente no trabalho do outro companheiro não sei que seja pedido ou que seja entrado em acordo uma coisa importantíssima na função do delegado em que a gente nota que é pouco observado é que após um gol a gente costuma olhar para a mesa e tem três pessoas abaixadas anotando é totalmente errado isso aí então quando houver um gol a gente não pode marcar imediatamente tem que ficar prestando atenção ainda mais no dia de hoje com esse handebol tão rápido tem que ficar prestando atenção na substituição no goleiro fora goleiro linha tem que estar prestando atenção na execução do dia de centro de repente para depois conversar com o árbitro se o senhor não existe se tiver algum tipo de vantagem e o que a gente faz é gravar número cinco marcou o sexto gol número cinco marcou o sexto gol deu tiro de saída agora tenho tempo para fazer a anotação no passado usava-se uma caneta só para para que ninguém escrevesse ao mesmo tempo usava uma caneta usa a caneta passa para o outro passa para o outro não é o caso de ser tão rigoroso assim mas o importante é saber o seguinte sempre tem que ter alguém olhando para o jogo isso é importantíssimo então anotou o gol espera a saída vê as substituições tudo bem agora vamos lá tenho tempo para fazer a minha anotação de acordo com o que eu observei e mais uma vez sempre falando em voz alta amarelo número seis pode falar não tem problema anota depois certo gol do número cinco sete a cinco não tem problema nenhum e anota depois certo o importante é que quando fica anotado todo mundo tem os mesmos números anotados isso é importantíssimo não pode esquecer uma coisa que a gente também observa o trabalho do delegado às vezes não é respeitado é a duração do tempo técnico então o tempo técnico na regra fala em um minuto mas ele é dividido dividido em cinquenta segundos para conversar e dez segundos para voltar às suas posições para iniciar o jogo daí vai dar um minuto e a gente sabe que muitos técnicos não tem essa informação correta e muitos delegados também não então assim nós temos que ser rigorosos como tu disse mais de uma vez aqui para vocês se tiver televisão envolvida ou rádio eles precisam de saber em que momento vai acabar esse jogo para dar sua programação para o ouvinte então a gente não pode fazer com que não passei muito mais você passa eu entro lá passo o cadeado e fecho você acha o fone para mim ok eu estava falando sobre o minuto então muitas vezes a gente ser rigoroso com esse tempo não quer dizer que a gente tem que ser grosso não a gente tem que avisar professor o senhor tem 50 segundos para se dirigir à equipe e nós temos 10 segundos para organizar isso vai dar um minuto primeira vez a gente avisa na segunda vez já começa a entrar na punição ou pode se combinar o seguinte muitas vezes é o melhor para fazer no primeiro dia avisa 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 e no segundo dia sim faz isso avisa a primeira e na segunda já entra na progressividade isso já é trabalho mais para frente com mais experiência a gente pode usar isso ou não no princípio seria o que a gente tem preconizado se houver se os delegados e os árbitros estiverem usando um aparelho de comunicação pessoal aí existe essa possibilidade de fazer essa contagem para ajudar o árbitro a se situar no jogo principalmente quando for os 30 segundos finais da partida e aí se convencionou vocês estão vendo aí que está autoexplicativo quando fizer o decrescente de 10 para baixo aí pode ser feito até o número 3 3 segundos depois se cala para que o árbitro tenha aqueles 3 segundos de concentração e possa escutar a campainha ou o apito final vindo da mesa certo? vamos escrevendo lá as dúvidas pessoal pode escrever lá aqui eu estou mostrando para vocês aquilo que eu acabei de falar sobre prestar atenção vocês podem ver aqui a concentração total desse delegado técnico né está olhando direito se o jogador que vai sair e se o jogador que vai entrar estão cumprindo rigorosamente a regra vejam que pode ter sido gol pode ser só um contra-ataque está todo mundo olhando os jogos né todo mundo olhando para o que está acontecendo na mesa aí na sonda de substituição aqui ter uma ideia boa todo mundo olhando para si e só depois que vai se tomar um momento para anotar alguma coisa na sonda durante o jogo o delegado neste intervalo ele confere a suma com o secretário bom se tu estiveres o tempo todo falando em voz alta quanto que está o jogo quem recebeu a exclusão quem recebeu o amarelo e assim por diante não se faz tão necessário que se verifique isso aí mas uma breve olhada sempre é interessante o primeiro tempo aí no intervalo o delegado também tem essa função de entregar a plaqueta de tempo né conforme corresponde se for usado os dois no primeiro tempo só tem direito a um e assim por diante isso é uma coisa que o presidente arrega cada vez que for recomeçar o jogo né mesmo após um tempo técnico ou mesmo após um time out é importantíssimo o delegado contar o número de jogadores então a nossa tarefa gente a maioria das vezes é ficar contando até 7 durante o jogo todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tá tudo certo vamos lá o tempo todo e quando tiver gente excluída dependendo do número né contar até 6 ou contar até 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um fora 7 beleza o tempo todo tem que estar contando gente isso é importante 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 então se tivesse uma prova hoje aposto que essa pergunta cairia na prova muito importante contar o número de jogadores após cada interrupção pra evitar que a gente comece um jogo com um jogador a mais né porque daí o problema vai ser bem maior no intervalo do jogo eu vi já competições aí que some todo mundo da mesa mas a gente tem um documento importantíssimo que é a súmula ela pode ficar ao deus o delegado não pode sair ele pode autorizar que o secretário econometrista saia pra ir no banheiro ou fazer o que tomar um café mas o delegado tem que ficar e se o delegado necessita sair ele tem que esperar que uma pessoa venha se colocar no lugar dele ou o secretário econometrista ou alguém de confiança então é importante que sempre tenha alguém na mesa e cada vez que haja um intervalo todo mundo suma né depois do jogo já estamos na fase final aqui o secretário confirma os dados para o delegado e preenche toda a súmula de jogo com muito cuidado e muita atenção ninguém gosta de ficar refazendo súmula por isso esse momento tem que ter muita calma vocês em Santa Catarina eu sei que usem no Brasil também um rascunho cuidado na hora que eu vou passar para a súmula original cuidado porque se não você já sabe o trabalho é redobrado tem que ir atrás pedir para assinar tudo de novo papapapapá então muito cuidado nesse momento assinar preencher a súmula o delegado ou o cronometrista conforme vocês combinaram ele recolhe os crachás e se houver algum tempo técnico para ser recolhido também para não sumir isso aí normalmente os arcos recolhem a bola normalmente os arcos recolhem a bola do jogo e o delegado recolhe esse material que eu acabei de citar aí os arcos conferem e assinam a súmula aqui no Brasil em Santa Catarina o árbitro é responsável por isso fora na Cuscaval e na IHF os arcos só tem que assinar e podem estar livres então já que é feito assim há muito tempo não cabe a mim mudar isso aí mas a pessoa que é responsável mesmo pela súmula é o delegado então nesse momento que os árbitros estão conferindo e estão assinando a súmula vai ser decidido aí se vai ser necessário ou não o relatório o delegado quer fazer um relatório ou se o árbitro quer fazer um relatório conforme for cada parte tem que colocar na súmula nesse momento aí depois disso feito o delegado assim confere tudo assina entrega a súmula para quem é direito normalmente aqui na Federação com a Ternência entrega-se para o Eder ou se ele for a pessoa de direito ele mantém a súmula e aí ele vai começar a pensar no que? vai começar a pensar em enviar uma cópia para a imprensa vai começar a pensar em enviar uma cópia para os técnicos que de repente ele pegou lá os e-mails durante o congresso técnico então nesse momento a gente vai fazer essa divulgação da súmula nesse momento que eu digo um pouco depois do jogo não precisa ser imediatamente ou se for o caso em muitas competições eu já vi se mantém todas as súmulas se faz o boletim e se divulga o boletim agora tem muita gente que quer tirar foto da súmula então tem que estar bem certinha para tirar foto então eu posso tirar foto aí não terminei ainda deixa eu terminar daqui a pouco você tira a foto e é importante isso aí a súmula não pode ser fotografada se não tiver o placar final que pode ser usado contra o anel a gente no caso aqui aí tem uns exemplos exemplos de súmulas também o que acontece aqui é aqui no Brasil nós temos alguns delegados que pegam a súmula depois de ser feita o manuscrito e colocam todos os dados no computador para divulgação fica mais claro ninguém precisa ter curso com médico para identificar que letra foi aquela então já vi delegados fazendo isso aqui dá um pouco mais de trabalho sim mas fica bem bonito e bem apresentado isso é uma questão de organização apenas bem com relação a regra nós vamos falar um pouquinho de regra sem nos atermos profundamente a elas se houver interrupção do delegado quando a bola está fora de jogo o que acontece o jogo inicia com um tiro que corresponde não tem problema nenhum e se a bola estiver em jogo o que pode acontecer inicia com um time que não tinha aposta de bola mas se nesse momento houve uma clara chance de gol e foi evitada o que a gente tem que fazer é iniciar com sete metros então a partir desse momento aqui eu vou falar um pouco de regras e vou dizer onde estão as regras mas nós não vamos entrar no cerne da questão de discutir regras acho que não é o caso aqui como eu falei para vocês a ideia é apresentar o trabalho e uniformizar unificar essa situação para que todos façam o mesmo trabalho durante as competições aqui no estado e também no Brasil fica bem interessante para todo mundo se a gente agir de uma única maneira se o delegado para não se interromper por causa de erro de substituição ou por causa do jogador adicional tem que ser aplicada a regra todos os dois casos vão ser interrompidos e se o jogador adicional participou do jogo vai ser a desqualificação se o jogador não participou continua em dois minutos então é coisa de regra também aqui nós temos um exemplo que vou tentar passar para vocês e vamos ver se a gente consegue fazer o som ficar bom não ficou o som ficar bom o som ficar bom o som ficar bom Só um exemplo bem clássico do que acontece Isso aqui a gente tem que estar de olho O tempo todo no jogo O tempo todo a gente tem que estar de olho Ainda mais com essa nova regra Salve, ó Oi? Só que quando tu estava falando Enquanto estava o vídeo Não deu para ouvir o que tu falou, tá? Ok Enquanto o vídeo estava rolando Vamos repetir, então Eu só falei o seguinte Que essa situação é muito comum acontecer Então, é a situação em que o delegado Tem que realmente intervir, né? Então, ele está ali para trabalhar Para fazer todo aquele papel Que a gente já conversou antecipadamente aí O congresso técnico De organizar, de estar na frente De solucionar os problemas De ajudar, né? De facilitar o trabalho Mas quando chega na hora do jogo Ele tem umas funções também Que são pertinentes à sua função aí Então, quais são elas? No caso, a gente está falando aqui Sobre erro de substituição Ou jogador adicional E aí, entra a regra E como eu falei para vocês A ideia aqui É passar uma normativa Para a atuação do delegado E não entrar em regra em si Claro que se houver alguma dúvida A gente pode conversar sobre isso Se interromper por outras situações Então, temos aí a interrupção do delegado E do cronometrista Pela regra O delegado interrompe imediatamente E o cronometrista teria que esperar Uma interrupção do jogo Para poder informar O árbitro vem Conversa com o delegado E pune de acordo com a orientação E se for o cronometrista Ou o secretário E os árbitros não viram Nem o delegado principal viu Só pode ser uma advertência E ela ainda tem que ser informal Olha, professor, presta atenção Que parece que está vendo Exageros por parte do seu jogador Aqui, no que ele está falando Ou, professor, presta atenção Sobre isso, sobre isso, sobre isso Aí, se acontecer Dessa infração cair Sobre uma dessas regras aqui O máximo que a gente pode fazer É o relatório Certo? No caso da 8.6 Aquela que fala sobre Imprudente, maliciosa Premilitada É 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 E a gente tem que prestar Atenção nisso aí Ok Essa é a Que diz a Treconiza a regra Para a ação do delegado Então, tudo isso foi inventado Foi colocado justamente por quê? Porque pensa-se Uma competição mundial, tá gente A gente, às vezes, vê essa regra aí Não entende por quê Pensa-se uma competição mundial Onde o subsecretário Pensa-se uma competição do país Sede Então, se eu pensou Se eu estou aqui Na Rússia Né Então, do rússio lá na mesa E o jogo interessa para eles Um resultado X Né Eles podem inventar alguma coisa E aí a gente vai ser obrigado a punir E pode complicar a situação Né Então, eles podem exercer uma influência negativa No resultado do jogo Por isso que Eles não têm o direito de A informação deles ser usada Para punir Dentro das regras A atitude dos jogadores faltosos Como se fosse somente Uma informação E a gente tem que ser Com essa informação Nós temos que agir informalmente Por isso foi criado isso aí Claro que a gente está aqui em Santa Catarina Conhece lá Quem está trabalhando na mesa Sabe que o cara nunca ia mentir Não ia falar uma Uma inverdade lá Mas a regra foi criada Com o objetivo de neutralidade Então, infelizmente Ela se aplica Também na nossa região Também no Brasil A gente sabe quem está trabalhando na mesa Mas a gente não pode fugir da regra Teria uma decisão contra a regra E isso a gente não quer Bem Como eu falei para vocês Quando a gente estiver fazendo lá No início da competição A vistoria O delegado tem que estar sabendo exatamente Toda a infraestrutura Que exige uma quadra de handebol Tem que saber as letra de tudo Por isso que é importante Que a gente frise aí Que o delegado Uma pessoa que tem que ler O livro de regras constantemente Aí nós vamos falar de algumas regras Que são mais Pegam mais Na função do delegado Que é a regra número 2 Então o delegado Ele tem que estar sabendo Qual é o tempo de jogo De cada categoria Não pode começar uma competição Juvenil E eu penso Aí é 25 ou 30 minutos Não sei Tem que estar de acordo Com o regulamento Ou se possível De acordo com a regra Isso é uma função do delegado E muitos são pegos Aí pulando Nós também temos que saber Qual é o tempo De intervalo O regulamento pode Tipo Ser lá Mirim Como eu falei E preconizar 3 minutos No intervalo Não tem problema Mas tem que estar sabendo Internacionalmente Vocês sabem que é 15 Mas cada confederação Tem o direito De fazer O tempo Que achar Julga necessário Na sua própria competição A regra Nos permite isso aí Mas é bom Porque nós saibamos Isso para informar E não deixar No intervalo Quanto tempo É 10 ou 15 Ou então As equipes saem de quadra Achando que é 15 minutos E com 7 A gente chama Para começar com 10 Confunde todo mundo Tem que estar sabendo também Isso é importante Se o jogo terminar empatado Quais são os jogadores Que podem continuar Ou possam participar Dos 7 metros Isso faz parte Dessa regra aqui Nós temos que estar Por dentro disso aí Quando finaliza o primeiro tempo Ou quando finaliza o jogo Sobre aquele tiro livre Ou tiro de 7 metros Como é que pode ser executado? Isso está nessa regra também Quando termina o período E há um tiro livre para cobrar Quem pode substituir? O delegado teria que estar sabendo Isso também Isso está tudo nessa regra E finalmente Se o pronometrista Encerrar o jogo Antes Do tempo regulamentar O que diz a regra? Então perguntas para vocês Mas que a gente tem que ler Ele está sempre sabendo Isso aí Então todas as respostas Isso aqui São respostas Não sei se De repente para um árbitro Mas são respostas Que na hora do jogo Na hora do Que está acontecendo O Como dizia o meu amigo Miguel de Trich O farfé Aí a gente fica nervoso E às vezes não consegue saber As respostas Ainda na regra 2 Está falando alguma coisa Sobre Quando o delegado Interrompe o jogo Então E de repente Os árbitros Não escutaram Se um gol for marcado Não é Válido Se houver uns 7 metros Ou qualquer outra coisa Não é Válido Não pode ser marcado Agora Se houver uma sanção progressiva Essa sanção Vai ficar Foi interrompido o jogo E o jogo O jogo continua Porque os árbitros Não escutaram Trafalar E bateu no jogador Para 2 minutos Agora os árbitros Percebem que o jogo Já estava encerrado Bom Se o 2 minutos Foi aplicado Já tem que ser Mantido Diferentemente do que Eu falei anteriormente Aqui Aí também Uma das coisas Que pega Com o delegado É sobre A equipe ter direito Do tempo técnico O que acontece Se tem direito A dois tempos técnicos No primeiro tempo Ou se for caso Dois no segundo Mas se a pessoa Não usou nenhum tempo técnico Pode levar isso Para a prorrogação A pergunta que fica aqui E a resposta Já está em negrito A regra 4 Também tem alguma coisa Fala Sobre como iniciar um jogo Quantos jogadores Pode ter no mínimo Para iniciar E se o jogo For iniciado Com 7 jogadores De linha Usando essa regra Do goleiro Posso iniciar Com 7 jogadores De linha Assim ou não Tempo Posso né pessoal Não tem que ter o goleiro Pode começar com 7 Quando nós temos O número máximo De oficiais 4 É o máximo Isso aí tem várias situações Que a gente esquece De contar no banco A regra 4 Está ali falando Sobre isso aí Quem está autorizado A participar do jogo É sabido Que tem que estar presente E tem que estar inscrito Em súmula Quais são as exceções Existem exceções Sobre o uniforme Dos jogadores Dos oficiais A distinção de cor Que existe Entre as equipes Diferentes A distinção de cor Entre os goleiros E entre os goleiros E as equipes E também o uniforme Dos oficiais Os jogadores que foram lesionados Tem que ser da quadra Para cumprir Os três ataques Quando que eles podem entrar? Se o jogador se lesionou No ataque Esse já conta como sendo O primeiro ataque Sim ou não? Sim Então Quando que eles podem retornar? Aqui nós temos alguns vídeos Depois eu vou mostrar para vocês O que diz respeito A delegados ainda Na regra 8 Quando a gente está falando Até a regra 8.5 Não tem problema Não tem que existir O relatório Não tem que ser colocado O cartão azul Mas quando a gente fala Da regra 8.6 A gente entra Aquela imprudência Aquela maliciosa Aquela violenta Aquela perigosa Então Nesses casos A gente tem que fazer Relatório Toma-se o tempo Para fazer relatório Toma-se tempo Mas eu sempre falo E comparto com meus amigos Se vocês não fizerem O relatório agora Esse jogador fica impune E na próxima vez Ele pode Fazer pior Então O relatório O tempo que você toma Para fazer um relatório Hoje É o tempo De repente Vai ajudar no futuro Que outro jogador Não sofra Mesmo um tipo de falta As situações Que recaem Nas regras 10A e T E a distinção Da bola Está em jogo Ou fora de jogo Se corresponde Um tiro de métrica Ou um tiro de sete metros Ou não Isso a gente tem que saber Isso tudo está na regra 8 Então Tem que saber O que está acontecendo Saiu Vai cá Interferência Continuando Passamos para a regra 16 Que fala sobre Quanto que é a quantidade De cada jogador De cartões amarelas Que um jogador pode receber A equipe pode receber Os técnicos Todos eles têm um número Predeterminado De máximo de sanções Progressivas De cartões amarelas E a gente tem que estar Sabendo isso aí Não pode ficar Nesse momento aqui Em dúvida Quando acontecer Alguma coisa Na quadra E for o momento De nós participarmos A gente tem que estar Listo Tem que estar pronto Para agir Aqui tudo é bem Autoexplicativo Então Às vezes a gente pode Olhar isso aqui E dizer Meu Deus Isso aqui é muito fácil É muito fácil De entender isso aqui Mas são coisas Que confundem a gente Durante o nosso trabalho Às vezes A gente está lá Concentrado em alguma coisa E de repente Surge a dúvida E agora O que eu faço? Então se a gente Não estiver pronto Para responder Determinadas perguntas Desse tipo Aqui Desse calibre A gente não está Preparado para fazer A função Exercer a função Delegada Nessa regra 16 Tem tudo explicado Lá E é uma regra Que a gente tem Que prestar muita atenção Essa regra Vai ser explicada A 8 Junto com a 16 Em uma das palestras Aqui para frente Com o Nilson Então eu não vou Me aprofundar muito Para não ficar Muito maçante E repetitivo Aqui eu queria mais Era chamar a atenção De vocês Para a função Do delegado Para que ele fique O tempo todo esperto Com relação a essas Regras principais Que eu estou passando aqui A regra 17 Fala sobre As decisões E se a gente pode Ou não pode Usar um equipamento De comunicação Certo? Então Também faz parte Do trabalho Do delegado Ler a regra 17 E ficar por dentro Dessas informações Com relação a isso aí Com relação Ação da substituição Existem umas Letragens A ser seguidas E essas letragens Elas tem que ser Respeitadas E todas elas Tem um motivo Tem um porquê E uma delas E uma delas É esse banco Que deve estar Iniciar Aquela marcação Do banco A 3 metros E meio Da linha central Isso é uma coisa Que a gente tem Que ver Normalmente É isso aí Que falta Naquela nossa Historia Que a gente faz Antes do primeiro Jogo No primeiro dia De competição Essas linhas Normalmente Elas estão Faltando E a gente deve Saber onde Marcá-las Está lá no livro De regra também E a gente deve Marcar Para evitar Problemas Isso aí Nos ajuda Mais do que Atrapalha Por isso que a gente Deve tomar um tempo E fazer essas Marcações Tem objeto Na linha lateral O frente do banco Dos suplentes Então aquela Popular cola Ali Tentar fazer tudo Para que ela Não fique na frente Dos bancos Dos suplentes O oficial Pode mover-se Nessa zona De substituição De ali Apenas um De cada vez Mas como vocês sabem Às vezes Acontece de duas pessoas Estarem em pé Mas por que O oficial O técnico Que é o principal Ele pode ser auxiliado Pelo auxiliar A função do auxiliar É essa E como é que o auxiliar Faz isso? Ele vai se levantar E vai falar com o cara Então em determinados Momentos do jogo A gente tem que permitir Que isso aconteça Então não é assim Um só pode ficar em pé De jeito nenhum O outro pode levantar Não O outro pode exercer A função dele A função dele É auxiliar Então ele vai Momentaneamente Se levanta Auxilia Volta e se senta E às vezes Está auxiliar Ali em pé E tem o fisioterapeuta Se levantando Para atender Algum jogador E aí nós temos Três pessoas em pé Ao mesmo tempo Está permitido também A gente não pode ser Muito Estrito Desse momento aí Por quê? Porque são funções Eles estão exercendo As funções deles Nós não podemos proibir O que não pode É ficar os três em pé O tempo todo olhando o jogo Isso é diferente Ou dois em pé O tempo todo olhando o jogo Isso é diferente Dentro do possível O delegado deveria Tentar levar isso aí Na boa Não evitar ao máximo Punição Porque a pessoa Está de pé Ou se levantou Ou tal O delegado tem que ter O feeling aí E não usar punição Nesses momentos aí É na conversa mesmo Por mais chato que seja Falar dez vezes A mesma coisa pro cara Faz parte do trabalho Do delegado É um tentar ao máximo Lidar com essas situações De fora Como se você fosse Um psicólogo Claro que A posição dos oficiais Ali Elas não podem Interferir No bom andamento Do jogo Ou seja O cara está postado Muito próximo A linha E está com o braço Para dentro da quadra Aí não Nesse caso aí A gente tem que ser Mais estrito Então nesse caso Exatamente Se o técnico Está com a mão Para dentro da quadra A gente tem que avisar A primeira vez E na segunda Já tem que entrar Na progressiva Agora se o técnico Põe a mão para a quadra E toca O jogador Adversário É desqualificação Direto Sem conversa Não pode Isso já é considerado Atitude dentro do esportivo Gravíssimo Desqualificou Não pode tocar O jogador E olha Já aconteceu Você já deve ter visto Vídeos Quando vai pedir O tempo Técnico Você sabe Que isso já Já foi conversado Muitas vezes aqui O técnico Entra naquela zona De 3 metros e meio Ali Entrega o tempo E sai Ou se tem um botão Aperta o botão E sai Ele não pode entrar E ficar ali Ameaçando entregar O cartão Não Você sabe que não Tem que pedir Por favor Volta lá Quantas vezes eu peço isso Quantas forem necessárias Por favor Professor Respeita a linha Por favor Professor Retorne Por favor Professor Retorne ao seu local Quantas vezes for necessário Certo Bem Daí vai uma coisa De experiência Se vocês acham Que isso está sendo feito De uma maneira maliciosa Demasiada Já para provocar Cabe a vocês Tomarem uma atitude Claro Mas se não Se for O momento do jogo Nervosismo A gente tem que entender É a mesma história Do técnico Que faz Nós não podemos tomar isso Como Uma ofensa Ou se ele fala Se faz isso E fala um palavrão Ao mesmo tempo Tem que ver Já está começando A sair um pouco Do Do Ponto que a gente queria Agora se ele se dirige Realmente Ao arco Ou mesmo a vocês E xinga Nós temos que tomar A atitude Não podemos fechar os olhos E aí Entra o trabalho Do bom delegado Continuando Sobre a regra de jogo Na zona de substituição Em princípio Os jogadores Têm que estar sentados Todo mundo sabe disso Mas Eles se levantam Para pegar cola Para pegar toalha Se levantam Para ser atendido E momentaneamente Sempre sendo cuidado Pelo delegado Eles podem fazer isso aí Os jogadores Podem aquecer Desde que haja espaço Atrás do banco Sim Se não houver espaço Não pode aquecer Ou devem chegar Num acordo Durante a reunião técnica Se houver espaço Fora do ginásio Durante a reunião técnica Foi combinado Que sim Que pode haver Esse aquecimento lá Fica de acordo Com vocês A princípio Quando isso Trabalho no início Se há espaço Pode se aquecer Se não há espaço Não pode se aquecer Raras exceções Que a gente faz E nunca com bola Até na hora Que vocês estiverem Iniciando o jogo É importante Que vocês Olhem onde estão As bolas E se estão dentro Do saco Que seja dado um nó Para evitar Qualquer tipo De acesso a elas Pode-se usar Um rádio de comunicação Sim Agora está permitido Por regra Que o oficial Use o rádio De comunicação Para ter um observador De fora Para receber a informação Isso não há problema nenhum Agora O que não é permitido Para eles Insultar É claro São coisas Que eu não deveria Nem colocar aqui Mas que a gente Fique bem Ciente De que existe Um limite E que eles Têm que respeitar Esse limite Que foi Imposto pela regra Certo? Então Uma coisa É você entender Uma coisa É você entender Que o técnico Está frustrado Com a sua equipe Ou de repente Até frustrado Com a decisão De um árbitro E com isso Ele às vezes Verbaliza Alguma coisa E a gente Tem que entender Até que ponto Ele está ou não No seu direito Outra coisa É ele passar De um limite E xingar E contra Decisões do árbitro Não respeitar A decisão do árbitro Bem é diferente É onde a gente Tem que agir Com mais Não diria nem cautela Mas diria Com mais ênfase Certo? Continuando com Regulamentação De substituição Nós temos lá O oficial Pode abandonar E assumir Outra posição Mas ele Perde Diregir A sua equipe Caso ele Queira exercer A função Ele deve Retornar Para a zona De substituição Dele É um caso Meio raro Mas Tem técnico Que pensa Quando sai Da zona De substituição Pode falar O que quiser Não Ele está Sobre observação O tempo todo Então As regras De sanção Sempre se aplicam Normalmente É os jogadores E oficiais Que deixam A zona De substituição E se posicionam Em outro lugar Da quadra Principalmente Relatório Aqui nesses casos Principalmente Relatório Deve ser Seguidos Bem A gente preparou Uns vídeos Para vocês E eu Com isso Já estou Quase Encerrando Aguente Um pouco Não durmam Não vejo O rosto De vocês Mas sei Que alguém Já deve Estar Cochilando Então Vamos lá Vou tentar Diminuir O volume Dessas vezes Aqui o jogador Está lesionado É o número 17 Da equipe Vermelha E ele retorna Para a quadra Depois de apenas Um ataque De fora Vamos ver Então O jogador Caiu por cima Bateu com o joelho No rosto Não houve punição Árbitros Para o jogo Chama O fisioterapeuta Marcelo Me dá um feedback Se está alto demais Por favor Não, está bom Só um salve E você consegue Me escutar? Sim Então Inadvertidamente Ele entra em quadra Após um ataque só Mais uma das funções Do delegado Tem que estar O tempo todo Contando o jogador E vendo se há alguém Fora do jogo Em julho Aqui você vê que o delegado Demorou um pouco Para reacionar Só foi entender De tudo Quando o número 17 Acho que saiu Aí ele notou Que a plaquinha Tinha o número 17 Também Esse controle é feito Pelo secretário Pelo delegado Estudando um pouco Sobre as outras Esse controle Não precisa ser mostrado Para as equipes Mesmo porque Se tiver Sendo mostrado Para as equipes A gente pode estar Produzindo uma prova Contra a gente mesmo Para a pessoa A gente mostrar Que tem só dois ataques Já é o terceiro E está escrito Então esse controle É feito Uma folha Separada Nossa Somente E ali naquele Papel Que vai em cima Da mesa Vai somente O número Do jogador Que tem que Ficar três ataques Fora Quando esse Esse aviso Esse quadro Esse papel Essa papeleta Esse cartão Do jogador lesionado Sair de cima da mesa Significa que ele está Autorizado A jogar Então a gente Mais uma vez Aqui a gente tem que Sempre tentar ajudar Essas equipes Então a gente Não somente Tira O O O papel Com o número Do jogador Que está lesionado A gente avisa Pode completar Pode completar Ou mesmo durante O segundo ataque Pode dizer É o segundo Ainda tem mais um Pode conversar Com o A gente tem que Tentar manter Esse padrão De conversa A mesma coisa Quando acontecer De um dois minutos Acabar O jogador Não nota O técnico Está preocupado Com outra coisa Tira o cartão Mostra Pode entrar Faz um sinal Bem Bem claro Saber que pode Entrar A gente não pode Ficar tirando Um negócio Escondido Para ver Se o Se o atleta Vai perceber Que ele tem Que entrar Ou não Para ver Se ele está Prestando atenção Sacaneá-lo A ideia Não é essa A ideia É ajudá-lo Então o delegado Tem que fazer Essa função Também Assim também Vai ser mais Respeitado Ok Vamos para mais Um exemplo Aqui Salve Salve Tu conseguiu Otimizar o vídeo Ali no Share Ficou difícil De ver Ficou Ficou travando Vê se tu consegue Otimizar ele No Share Screen Vamos para o próximo Aqui Opa 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 Agora deu Marcelo Vamos ver se melhora Tá Vamos ver Do que se trata Essa situação Aqui O jogador Recebeu dois minutos Por falta Comitida Na extrema Então sem nenhum Tipo de protesto Ele deixou A quadra Por fora Da zona De substituição E o delegado Foi lá Falar com ele Então nesse caso Aqui o delegado Teve uma reação Inesperada E inapropriada O jogador Que foi Excluído Ele não é obrigado A sair pela zona De substituição Desde que ele sai De uma maneira pacífica Ele pode sair Por fora da zona De substituição Para sentar No banco Aí Houve intervenção Do oficial técnico Que era Do quinto Quinta pessoa Desceu lá Do seu local Disse que não Teria problema Que Pode ser Por aquela parte Ali E já foi tudo Bem solucionado Então lembre-se Então lembre-se Gente Quando recebe Dois minutos Não é obrigatório Sair pela linha De substituição Pela zona De substituição Pode sair Fora dessa zona De substituição Não tem problema Não acontece nada Mais um vídeo Aqui Então não preciso mexer De novo Vamos tentar ver isso aqui Eles sentiram que tinha Um jogador a mais Mas não chegaram a observar Quem foi o jogador Que cometeu O erro de substituição Vamos tirar o número 4 Alguém tinha que sair Só que a gente tem que prestar atenção Em quem é essa pessoa Quem foi a pessoa Que fez a infração Importante isso Para evitar Constrangimentos desse tipo Ou seja Ou mesmo Para evitar injustiças O jogador De repente Não é o culpado Outra vez aqui Tem jogador de mais Na quadra Só que foi demorado Um pouquinho Para Observar qual era O jogador A ser punido E muitas vezes acontece isso aqui Com o delegado Que ele só percebe Que há 8 jogadores Na hora que ele vê Um dos infelizes saindo Da quadra Aí ele se toca Por que ele está saindo E não entrou ninguém Aí começa a apontar E aí apita Bem tardio Bem tardio Agora nem sempre E aqui diz E aqui diz que demorou demais Então é Quando fala que fica na mesa Sem fazer nada Mas é assim Delegado O delegado na mesa Tem que dar o tempo Para o outro Para a sua intenção É importantíssimo Importantíssimo Que essas funções Sejam bem feitas E se eu estou na mesa E faço meu trabalho Bem feito Se eu chamo O árbitro Na hora que tem que ser punido Eu ganho respeito Das equipes Então é importante Que eu tenha Sempre Concentração Na minha função Outra Situação aqui O jogador Entra com um agasalho A regra mudou um pouquinho Antigamente era punido E agora Aqui é uma substituição Normal O jogador Desconcentrado Entra com um agasalho Hoje para-se o jogo Corrigir-se o problema E não há nenhum tipo de Divertência Nem para o técnico Nem para o jogador Então a regra Ajudar mais Pacífica Nesse caso Vamos lá Bem eu sei que Vocês talvez Têm algumas perguntas Para fazer Mas como a gente Combinou Vai ser feito depois Da apresentação Do Dani E se não me engano Vai ser dado um tempinho De três minutos Para que seja feita A reversão De palestrantes A minha parte A minha parte eu quero agradecer O mais importante Que eu quis deixar aqui Para vocês hoje Foi Primeiro em tudo Que o delegado É um facilitador Do serviço Do árbitro O delegado está ali Para deixar o árbitro Bem tranquilo Em quadro Mas para isso Ele tem que Tomar Decisões Ele tem que fazer Suas decisões É importante Que os árbitros Atuais que queiram Ser delegados Para o futuro Observem O trabalho dos delegados A partir de hoje Vejam o que pode ser feito Para melhorar E outra coisa Que eu quis deixar Aqui para vocês Que é Inerte a mim É sempre a situação De que o handebol Vai continuar Que nós estamos aqui De passagem E que a pergunta É Qual será O nosso legado Então eu agradeço A atenção de vocês E coloco à disposição Estarei aqui Até o final Para responder as perguntas Se não pelo chat Depois Via internet Ou então Individualizado Tá ok gente Muito obrigado Pela atenção de vocês Fiquem com Deus Obrigado Ezra Pela apresentação E Fico no aguardo Marcelo Sobre as suas diretrizes